Olá, gente! Limpeza pública, né? Limpeza pública é uma coisa que muitos reclamam, né? E reclamam muito do governo e esquecem de fazer os seus deveres, né? Interessante isso, porque a limpeza pública é a responsabilidade de todos. Começa bem por aí. É, quantas pessoas vocês vêm reclamando da sujeira, porém, estas gostam de viver na sujeira? Gostam! Por quê? Se não cumpre o seu dever, quando você não cumpre o seu dever, da limpeza urbana junto também, é sinal que você também gosta da sujeira. O que é não cumprir o seu dever? A porta da tua casa é tua obrigação limpar. Você não jogar entulho em terreno baldio é sua obrigação. Vamos lá, tem um terreninho perto da minha casa. Eu resolvo tirar o entulho da minha casa e jogar naquele terreno. Eu estou cometendo o quê? Primeiro, o crime é mental, né? Porque não se suja o terreno dos outros. E deixando de cumprir o seu dever. E há aqueles ainda que querem solicitar da prefeitura a limpeza dos entulhos. Muitas pessoas nunca ouviram falar de cooperação, eu acho. Porque a cooperação, vamos lá, todo mundo precisa de uma caçamba. Quanto custa uma caçamba hoje? Um real de cada um ali, cinco reais, você consegue contratar o serviço de uma caçamba enorme e ela passa a ser comunitária. Mas muitos querem que o governo dê a caçamba comunitária para eles. Difícil também, né gente? Tem coisa que é difícil. É um exemplo, eu acabei de varrer a porta da minha casa e tive que varrer de novo. Passou um senhor, nós estávamos conversando, né? Mas você vai ter que varrer, você vai falar, eu varro quantas vezes for preciso. Eu não vou deixar a minha porta igual a porta de qualquer outra pessoa suja, só porque a outra pessoa não limpa. Mas também reclamamos o desemprego, né? Você sabia que quando você entrega um currículo, por que que às vezes muitos bairros também são rotulados? Às vezes pelos próprios moradores. Por quê? Não tem o Google? Eles vão lá no endereço, visualizam a frente da tua casa. Daí vem aquela sujeira. Vai olhar assim, nossa, essa pessoa é uma porca, vive num chiqueiro, né? Às vezes atrapalha também em arrumar um emprego. É triste. Igual o Google da minha rua, ele tem que ser atualizado. Que ele tá, a rua está bem diferente. Vamos lá, o CEP 12092-090 está muito diferente do que está no Google. Já melhorou bastante. Já não é aquilo que era antes. Eu, se eu busco a minha rua hoje no Google, eu tenho o horror daquela visão. Porque aquela visão era uma visão muito suja, né? Mas hoje já está muito diferente. Inclusive, tem que ser atualizado. Eu até, porque eu não sei, sabia? Tem muitas coisas que eu não sei, tenho que aprender. Até um jovem adolescente, é muito estudioso e muito esforçado. Ele sai da escola e às vezes ele sempre conversa comigo. E foi esse o desafio que eu propus para ele, para atualização, tanto da rua dele como a minha. Como essas ruas já estão diferentes do que está lá no Google, quando você vai no mapa para olhar uma região. Mas o que acontece com as pessoas que elas querem só que o poder público faça o trabalho que é dela? Quando nós paramos de cobrar do poder público algo que é nosso dever, nós acabaremos buscando conhecimento e cobrando o que é realmente do poder público, né? O poder público é a limpeza de praça. Mas o poder público, quando manda limpar uma praça, nós não devemos esquecer, nunca devemos nos esquecer, que é a nossa obrigação mantê-la limpa também. Mas o que acontece hoje que o pessoal faz nos seus eventos, em praças, deixam sujos? Eu acho, por exemplo, quem vai lá, faz um evento, o autor do evento de uma praça, se o morador não limpou, este que é dono do evento, ele tem que dar a, como é que fala? O exemplo de ir lá e limpar. Porque não foi ele que pegou a praça para fazer o evento? Então ele vai lá e limpa a praça, depois que ele terminou o evento dele. Mas quantos acham que é obrigação só do poder público? E não é? Teve uma menininha, que todos sabem que eu também tenho outro ofício, né? A área da beleza. Então, uma menininha, ela chegou em mim e perguntou assim, Ah, meu pai e minha mãe não tem como pagar um corte de cabelo. A senhora não tem algum trabalho para eu fazer? Eu pedi para a menininha limpar a barreira à frente da minha casa. A menina ficou com tanta vergonha. O pessoal não veio pedir um trabalho para pagar o corte? Eu dei um trabalho para ela pagar. Mas eu senti a vergonha da menina varrer. Mas eu fiz algo, um pouco, para aquela criança refletir. Ela perguntou, mas para que varrer a calçada? Eu não trabalho na prefeitura. Mas quem falou para você que a sua calçada é da prefeitura? Por exemplo, você não veio pedir um emprego para você poder me pagar? Então, como eu sei que a minha calçada é minha obrigação e não da prefeitura, eu estou te dando esse emprego para você poder pagar teu corte. Mas o que a menina pegou e pensou? Ela olhou à frente da minha casa e olhou à frente da casa dela. Ela ficou assim, né? Porque se eu não varro à frente da porta da minha casa, como que eu vou pagar o que ela está me pedindo varrendo à frente da casa dela? Olha que interessante. Aproveitando, a menina nunca mais pediu emprego para pagar algum serviço. Mas é isso que as pessoas têm que ver. Além de tudo, quem gosta de viver na sujeira, né, gente? Quem gosta de viver na sujeira são somente os porcos. Somente os porcos. Como eu fiz desafio para esse menino, né? Para ele aprender, inclusive para ele poder me ensinar. Porque eu não sei, tá vendo? Um jovem que eu vejo que ele é muito estudioso, que ele busca conhecimento. E eu pedi a esse jovem isso porque eu também não sei. E que através disso ele vai me ensinar, né? A pedir atualização de fotos de ruas do próprio Google, né? E o que que ocorre com o nosso município de Itaubaté? Se a maioria nós somos... Eu lembro que a casa que eu morei anterior dessa, quando eu ia buscar no Google, eu tenho fotos da casa da minha morada, o tempo que eu morei na Honora Jovino. Só que no Google aparece ainda aquela casa, parecia, né, quando eu estava lá, aquela casa toda esquisita, à frente da casa suja, dá no centro da cidade, hein? E o meu tempo de morada lá, eu procurei também manter sempre a minha calçada limpa. Sempre. Porque, pelo que eu falo, quem gosta de sujeira é quem gosta de viver na porquice. Então, assim que aprendermos que limpeza urbana é responsabilidade de todos, com certeza muitas comunidades, muitos bairros, muitas ruas ficarão mais bonitas. Porque o poder público irá estar fazendo a parte dele e nós estaremos fazendo a nossa parte. Isso faz parte de políticas públicas, limpeza urbana. E limpeza urbana, nós temos que elevar o conhecimento que faz parte de todos. Inclusive as comunidades que não cuidam da limpeza do seu próprio bairro, estas prejudicam a si mesma, o próprio desenvolvimento. Nós falamos tanto desenvolvimento, tanto desemprego, mas não podemos deixar de analisar que tudo é um conjunto, né? Então, a partir do momento que começamos a fazermos nossa parte, nós podemos reivindicar realmente a parte da outra parte que lhe cabe. Fica a dica aí pra vocês. E desafio as pessoas que queiram conhecimento, que não gostam de viver na sujeira, a começar a fazer a sua parte, gente. Cuide da frente da tua casa. Cuide da frente da tua casa. Otimize o vizinho a cuidar da frente da casa dele também. E daqui a pouco, quem sabe, conseguimos atualizar o mapa todo de Taubaté, mas com uma visão realmente bonita. E não é que a visão suja, a qual muitos lugares estão, né? Então, é isso aí. Eu acho que a limpeza não é só física que não. Então, a limpeza pública, como ela é responsabilidade de todos, de você fazer na sua parte, mostra que você também é uma pessoa higiênica, né? Porque às vezes, gente, pensa, pensa. Eu, por exemplo, pensa você entrar num estabelecimento com a porta toda suja. É complicado, né? Então, às vezes, a falta de conhecimento também atrasa a vida das pessoas. Então, vamos manter nossa comunidade, nossas ruas, nossas portas limpas, fazermos os nossos deveres. E cobrarmos, sim, do poder público a parte que lhe cabe.